Salve rapaziada, começar mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui embaixo E pra quem não me conhece também, meu nome é Caio Martins, outro dono do canal CaioJMS E bora pro vídeo rapaziada Ah, pra quem não viu o vídeo anterior ainda aí, ó Como é que tá a mix Tá cara... tá cara não, né? Tá frente da 160 Vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui a moto, como é que tá Coloca essa cadeira aqui pra segurar a moto porque... Porque tá... não tem... tô sem cavalete Rapaziada, o que a gente vai tá fazendo hoje? Vocês já devem estar vendo aí no título, mas hoje a gente vai tá colocando pisca aberta na moto aqui Vou tá ensinando pra vocês como é que faz pisca as quatro setinhas, né? As duas da frente e as duas de trás Aí eu vou tá ensinando pra vocês aí como é que faz Acompanha o vídeo aí Bom, primeira coisa, como todo mundo já sabe, tem que desmontar a frente Tem um parafuso aqui Um aqui desse lado Aqui no meio E... tem um aqui embaixo também Aqui ó Esse daqui Tem que tirar esses quatro parafusos Já eu tiro aqui e mostro pra vocês, beleza? Beleza? Aí o que vocês vão tá fazendo? É... Vocês vão precisar de um botão Viga e desliga Esse aqui foi o que eu consegui aqui Mas eu vou tá providência no outro Que eu não gostei muito desse aqui não É meio... É meio duro Meio ruim Mas enfim O botão viga e desliga aí que vocês conseguirem qualquer um Já serve já pra tá fazendo O que vocês vão precisar também? De um fio É... Aí eu já... Já conectei o fio aqui e isolei Conecto o fio aqui Um em cada lado Qualquer um... É padrão isso aqui, tá? Qualquer viga e desliga que vocês comprarem Vai ter um conector de cada lado Vocês pegam o fio, descasca e conecta E na outra ponta a mesma coisa Pega a outra ponta do fio E descasca também Que vocês vão tá conectando ali na moto Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês como é que é Então rapaziada É... O que vocês vão precisar depois que eu já falei aqui do botãozinho, né? Eu escondi ele aqui, ó O meu E que nem eu falei ainda, eu tô sem painel Meu painel não chegou, mas enfim É... Vocês vão pegar o que? É... Depois que ligou os dois fios no... Um em cada canto do botão viga e desliga Não importa qual Qualquer um lado Depois, geralmente É que essa aqui é a Titan Mix É a Titan Mix Eu acho que, creio que a fan também De 2009, 2013 também seja assim Mas, é... O padrão vai ser o mesmo também Para as novas pela cor Mas a minha O conector vai ser assim, ó Aí, o que vocês vão tá fazendo? Um fio de cada lado que... Esse fio laranja aqui, ó Esses dois Esses fios aqui eu... É o que eu bloguei no... Aqui no botãozinho Isso, o que eu fiz? Peguei aquele fio Descasquei ele Conectei aqui dentro, ó Tá vendo que tá meio solto ainda? Que eu vou prender ele certinho Mas ele tá... Engatado dentro do buraquinho De um fio laranja Que é isso daqui E o outro azul claro Que é os botões positivos da... Da seta aqui pra tá ligando Aí toda vez que eu ligar a seta Eu... Ligo o botão Ligo e desligo aqui pra ligar E pronto Pisca as quatro setas Vou tá mostrando... Vou tá fechando aqui certinho E vou tá mostrando pra vocês Como é que ficou o resultado, beleza? Aí, rapaziada Acabei de montar aqui, ó Vou tá mostrando pra vocês agora, ó Peguei a moto Seta pra qualquer lado, ó Esquerda Aí o botãozinho Deixei escondido aqui, ó Botão de ligue e desliga Peguei o botãozinho aí, ó Piscando as duas da frente Deixa eu mostrar aqui a de trás Piscando as duas de trás também Bom, é isso aí, rapaziada Eu vou terminar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Vocês deixam o like aqui embaixo Se inscreve no meu canal Segue lá no Instagram também Pra tá acompanhando mais sobre mim E é isso aí, rapaziada Pegando tudo certinho E se eu conseguir ajudar algum de vocês aí Pra tá podendo fazer o piscar aberto na sua moto também E deixa aí nos comentários Se vocês gostaram do vídeo, beleza? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!